E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadosh, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, cara, eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui de GTA 5 Online, dessa vez, galera, continuando com a nossa série do 0 a 100 milhões. Cara, galera, sejam todos bem-vindos, primeiramente, e eu queria falar para vocês uma coisa, galera, eu queria explicar algumas coisas para vocês, como eu consegui tanto dinheiro aqui no GTA 5, você fazer grito, você fazer nada de errado, eu queria passar para vocês, porque é isso, muitos de vocês me perguntaram quando eu estava fazendo aquelas lives a semana passada, eu estava farmando como o Amba, e etc, e você sabe que a Rockstar acabou zerando todos os meus esquemas, e aí eu fiquei parado sem ganhar dinheiro, aí eu voltei com meus esquemas, galera, eu queria mostrar para vocês hoje que o esquema me dá muita grana, E provavelmente, provavelmente, poucos de vocês tem esse esquema, entendeu? Vou até quando eu queria falar para vocês, eu estou, olha lá, 46 milhões, e hoje você vai entender mais ou menos como que eu faço para ganhar esse tanto de dinheiro. Galera, eu vou estar trazendo outro tipo de... vou estar fazendo outra série aqui no canal, vou estar fazendo outra série aqui no canal, para eu poder esclarecer essas histórias bem mais... Bem mais fácil para vocês, para vocês entenderem mais fácil como que vocês conseguem tanto dinheiro, entendeu? E muitos de vocês não conseguem dinheiro, galera, é por causa que vocês compram as coisas erradas, vocês acabam fazendo o que não devem, então você não consegue tanto dinheiro. Aí muitas me perguntam, mas como você consegue tanto dinheiro assim, galera? Conseguir dinheiro no GTA, eu sempre expliquei para vocês, é você jogar o jogo e comprar as coisas certas, e não ficar gastando dinheiro com coisas erradas, beleza? Tá em cima, 46 milhões, tô com quase tudo no jogo, praticamente o meu personagem, esse personagem é que tá no luxo, né? Tem muita coisa aqui no jogo, ó, não dá para mostrar que eu tô aqui dentro, tá para mostrar não, mas praticamente galera, eu tenho quase todas as coisas no jogo. Então, cara, se você é novo e gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele lá que dá, e é dois. Outra coisa que eu queria falar para vocês, se você tiver interesse em alguma conta, cara, se você tiver e não quiser ficar jogando assim, arrumando dinheiro, WhatsApp aqui na descrição, é só entrar em contato que a gente tem umas contas bem da hora aqui também, beleza, galera? Outra coisa, eu troquei o... troquei a decoração do apartamento ou do escritório, e coloquei um cara aqui na recepcionista. Tirei aquela mulherzinha lá, botei um cara macho mesmo, ó, um abraço do bombado, e aí se alguém tentar me roubar, o cara vai meter a porrada, entendeu? Então, troquei aqui, ó, ficou show de bola, a decoração também ficou muito bonita, e agora eu vou lá no esquema para mostrar para vocês qual o esquema. Galera, esse é o segundo esquema do Motoclube, que dá mais dinheiro, eu tô indo até lá, se eu chegar lá, eu conto com vocês, beleza? Até aqui para o térreo, vamos lá. Beleza, galera, eu tenho aqui no esquema, o esquema que eu queria trazer para vocês hoje, galera, é o de metafetamina, sim, o de metafetamina. Você vai falar, ah, Gadocha, mas o de cocaína, o de dinheiro falso, tá mais dinheiro, galera, esse esquema aqui é o segundo esquema que dá mais dinheiro. Primeiro lugar o de cocaína, segundo o de metafetamina, mas se você é novo, não tem nenhum esquema, eu aconselho a você comprar o de falsificação de dinheiro. O que é, Gadocha, de falsificação de dinheiro, que o de cocaína é da manhã, porque é o mais rápido para você encher, entendeu? Não adianta você ficar com o esquema de cocaína, e vai levar três horas de relógio para você encher, para você ganhar 50 mil a mais, e você tem um esquema que em meio de duas horas você consegue encher, entendeu? Fica a dica, beleza? Mas, galera, eu vou estar vendo se eu faço uma série aí, dando uma explicação bem da hora para vocês conseguirem todas as coisas que vocês querem no GTA, beleza? Vou mostrar para vocês esse esquema, ele não tem nada de lucro, porque a Rockstar 0 ou tudo, vai ser a minha primeira venda, e amanhã, eu vou mostrar para vocês, amanhã, eu vou mostrar para vocês que esse esquema vai estar cheio, deixa eu ver que hora que é aqui no jogo, olha lá, 8 e 42, 8 e 42, isso eu estou gravando na terça-feira à noite, terça-feira, dia, 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 cadeia, 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 7 do 7 de 2020, beleza? Vender esquema vai dar 357 mil, se eu fosse vender aqui para o Santos, ia dar 238, então vou vender por 357. Vender esquema, amanhã eu vou mostrar que ele está cheio, vou mostrar o ganho que a gente teve hoje que foi de 357 mil. Beleza, galera, Saímos aqui fora Agora O que é que eu tenho que entregar, cara? Quatro caminhões de lixo E três caminhões de lixo Três caminhões de lixo, cara Ah, então vai ser Vai ser moleza, ó Lá, três caminhões de lixo Galera, vou entregar o primeiro Aí depois eu entrego os outros Olha lá O final dele Olha o que eu tenho que entregar Eu tenho que fazer tudo isso aqui, ó Vocês acham que dá tempo? Dá tempo sim Dá tempo e é rapidinho Entendeu? Eu vou ver que dá tempo de boa Vou olhar pro caminhão entregar E Xabral, entendeu? É pouca demora Eu vou dar um cortezinho aqui, galera Opa Bom, galera Voltei com vocês Eu estou cá no deserto Eu tô com a última entrega, galera Eu vi um corte no vídeo Senão vai ficar muito longo Está faltando sete minutos E falta cinco entregas pra gente entregar Ei, gado Acho que eu vou ter que dar uma ré aqui Não acredito Boa Boa, galera Agora vamos pra próxima Daqui pra frente eu não vou Não vou dar corte mais no vídeo Podia colar o cortezinho lá Pra não ficar chato Tem que mostrar todas as entregas Entenderam? Essa é a última entrega E falta cinco localzinhos ali pra gente ir Então vamos lá Vocês vão ver que vai dar tempo sossegado Pra fazer solo Então, galera Compensa muito você comprar um esquema Qualquer esquema que você comprar do motoclube Vai dar grana, entendeu? O único esquema que eu não recomendo vocês comprar É o de falsificação de documento Porque ele é muito ruim, cara Mais uma E a gente... E a gente... E aí, gadojo E a gente dá um cortinho, né? Vamos cortar o caminho por aqui Pra andar mais rápido Não vou seguir o GPS O GPS vai dar uma volta danada Então eu vou cortar por aqui Pra me adiantar um pouco, entendeu? E aí, pelo GPS eu tô lascado Vou ter que dar uma volta Eu já corto o caminho Passou aqui E entregou Pronto Deixa eu ver se eu tô aqui Onde é que fica Eu vim aqui por a pista de pouso É bem mais rápido, entendeu? Por essa estradinha de terra Que eu adotou Você vem mais rápido Que eu vou dar uma volta lá pelo GPS Eu vou por aqui, ó Vou jogar aqui pela estradinha de terra Vou sair lá no aeroporto Lá embaixo No aeroporto do Trevo E lá, galera É só Pra gente entregar o pacote, entendeu? Ó, já mudou o GPS pra cá Porque se eu for seguir tudo Que o GPS mandar eu fazer Eu tô lascado Vai demorar demais Aí acaba não dando tempo Sempre que você olha no GPS Qual é o jeito mais fácil pra você ir, entendeu? Aqui não vai dar pra jogar por cima da pista não Por causa que eu tô com medo De eu capotar o caminhão ali Lascar tudo Então, galera Aqui Por aqui já dá Não deu pra subir ali, filho Não deu Quase, quase Posso merda Eu comentei uma infração, galera Também Eu vou tá ganhando um pouquinho menos Nessa entrega Porque eu fiz uma cagada Tem um caminho que eu tava entregando Eu caí em um barranco Eu acabei perdendo uma caixa, entendeu? Aí eu vou ganhar um pouquinho menos Vou querer andar rápido E fiz uma cagada Não é verdade Deu outro Eu já vou vim de ré E aí eu já saio de frente, entendeu? Falta só um Vou ver a situação dele no mapa Ah, esse aqui dá pra ir pro caminho normal Ele tá pertinho, entendeu? Falta quatro minutos ainda Dá tempo de boa Mas se eu quisesse cortar caminho Eu poderia, entendeu? Poderia vir aqui e chegar ali na frente Eu corto a caminho Pra dar mais rápido Quer ver, ó? Poderia vir por aqui direto, ó Já tô vendo o pontinho amarelo ali, ó Posso vir por aqui direto Eu já vou sair lá Aí Peguei Ganhei 339 mil Falei pra vocês que eu tinha pedido Pedido a entrega no outro caminhão Fiz cagada Então, galera Ganhei 339 mil Muito fácil Isso Eu só roubo o suprimento, galera Deixa no esquema Os carinha vai lá Trabalhando sozinho Trabalhando, trabalhando Quanto tá cheio Eu só vou entrega Beleza? Eu vou depositar com meu dinheiro Vamos ver com quanto que eu fiquei agora Eu já tenho dinheiro fora do banco também Vou depositar aqui Vamos ver quanto que a gente fez Depositar 999 mil Eu já fiquei com 47 milhões 427 mil Cara, tô com muito dinheiro já Galera, lembrando a vocês Que meus outros esquema Tá tudo cheio, cara Vou entregar também O banco Tá cheio Os outros esquemas Todos eles estão cheios Eu tenho 5 esquemas Do motoclube O banco Tem 5 fábrica De 5 galpões No âmbito Maior que tem Já tá tudo quase cheio Então Muito dinheiro Que eu tô conseguindo fazer Galera, o vídeo hoje foi Só que se gostou Deixar aqui no canal Não foi escrito Não esquece Escrever Lembrando a vocês Que a gente vai começar A fazer live lá No Facebook Beleza? Então Link Da nossa página Do Facebook Aqui na descrição Entra lá E segue a gente Lá Que eu agradeço Beleza, galera? Se você vai interesse Alguma conta De GTA Entre em contato Também aqui no WhatsApp Que tá aqui embaixo Valeu Um abraço E até a próxima Falei Falou Falei 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 Falei